E ainda falando sobre presídios, em Aparecida de Goiânia e em Horizona, no leste goiano, um grupo de detentos de três presídios estão confeccionando máscaras cirúrgicas que serão doadas a equipes de saúde e segurança. Eles já fabricaram 3 mil unidades que vão ajudar a suprir a demanda pelo produto que vem crescendo por conta da pandemia. A matéria-prima foi doada pelo Sindicato dos Servidores do Sistema de Execução Penal do Estado de Goiás e a empresas conveniadas. De acordo com o planejamento da Delegacia Geral, as próximas unidades a receberem a iniciativa são Lusiânia, no entorno do DF, e Quirinópolis, no sul do Estado. A meta é fazer com que a produção chegue a 500 máscaras por dia.